E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... O 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 Programa mentira, só que tão bravo mano Sóc que certo, fudido, cê falou Tu vai glantar to miork 개 e to nenhum rage comigo A gente tem o ralo do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito durogante, cê tem que entender que cê é joga Enquanto cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu que era pente, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido É aquela salva de palmas, falei, é aquela salva de palmas O que define um vencedor é conseguir a vitória O que define um campeão é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, que nunca tem improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Eu tava tanto disfarçado Vão! 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 Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz no advogado Que é a policial sassino Tá preso? Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos faz refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também É corona disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora, tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os mena do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro Camada, essa cultura tem que me matar primeiro Os Sabota já morreu, Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas família, muitas palmas Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um shit, xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai vir mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é um stake Eu te mato tipo underfake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra cavar com esse undertake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser o saquinho, agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um sucesso pra ver se a corda é pra vida Então aberta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda, quem não pode agarrar sou eu Sou jogador da Barça De baixa renda e alto rendimento em rimas verdadeiras Jogo de salto pisando na lama Imagino o que eu faço se tem uma chuteira Cê vai ter que me entender Por isso que agora meu mano eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida Enquanto eu apago a cor da tua vida Ó, vou te explicar uma parada Até pra você não ficar no lamento Usa uma cara só Não tem como você ser da varja e ser o imbapê ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que vai ficar Tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria Eu sou o Neymar, o lema é ousadia e alegria Cê acha que o imbapê veio de onde? Por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da varja e ser o imbapê Se o nome do empresário for meu pai Que eu sou o caso já que você é o Neymar Por isso que seu rap não repercutiu Traz a copa lá pra nós Opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu Demorando, se você sou da cidade Eu nem gostei do Pela Saco e já caiu na realidade É assim que vai ficar Tá ligado pai? Que agora eu já te arranco Fala do Neymar enquanto ele tá caindo Cê não caiu no campo enquanto ainda tá no pão Então jamais Eu não vou ser o Imbapê Não mudei de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca Que eu garanto que nesse chão o teu corpo Agora eu vou estender Você vai ter de me entender Por isso que agora na tua frente eu tô rimando Eu tô jogando igual Vinicius Júnior Enquanto você reclama eu continuo bailando Que bosta? Tá ligado que você é só moleque? Essa aqui é a sua proposta Cê é um MC só que de hashtag Pode fazer o que você quiser E eu vou chegar calmo no sapatinho Muda de personagem, usa a seleção inteira Que eu vou usar só o plano e vou solar todo sozinho Seria da hora se fosse verdade Mas eu tô sagacidade Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo Pois não quer mudar essa sociedade É pouco deles Cês ainda entenderam? Por isso que agora eu boto o povo na pagana Jogar igual você, mano Tem gente que luta mais contra o racismo Comendo banana Malcom X Demorou, tá ligado? Eu tenho um argumento pra você Cê acha que cê é zica Até chegar um cara que é bom E conseguir me descontar dizer Malcom X já subiu uma hashtag O Gandhi já subiu uma hashtag Só por isso subiu uma hashtag Segue 2022 Os MCs são de fernete Me é quatro, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma só, gente O que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zonou Você lembra o que aconteceu Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você Toma parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanhando o que esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece de um chihuahua Morte mais de pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morte mais de pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando em filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Ó blá 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 Parcheira Passeira tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo Eu tô te esgotando Şimdi na tonada Aprende a batar a cabeça E me respeitar agora Vamos, galera!